Mãe tem que confessar muito, me engostar de pó Mãe tem que confessar muito, me engostar de pó Mãe tem que confessar muito, me engostar de pó Mãe tem que confessar muito, me engostar de pó Mãe tem que confessar muito, me engostar de pó Mãe tem que fazer tudo pra poder ficar com pó Para o nosso casamento, mangro é festa repicando Mangro é peste boca a boca, mangro é lábio sem tolado Para o nosso casamento, mangro é festa repicando Mangro é peste boca a boca, mangro é lábio sem tolado Para quem fica com o bolo, manda fazer tudo Para poder viver com o bolo, mantém que confessar Para quem fica com o bolo, boquinha mude Para poder viver com o bolo Minha amor é pó, minha vida é só pó Boquinha mudeu, minha tudo, ilusão Minha amor é pó, minha vida é só pó Boquinha mudeu, minha tudo, ilusão Mas tem que confessar por mim, gostar de pó Mata fazer tudo para poder viver com o bolo Mas tem que confessar por mim, gostar de pó Mata fazer tudo para poder viver com o bolo Mas tem que confessar por mim, nós temos que effectivement Tem que confessar na igreja, depressão Sim, mas Deus faz esse mundo, mata fazer tudo Pra ficar sempre inabulado, não tem que ser consagrado Sim, mas Deus faz esse mundo, mata fazer tudo Pra ficar sempre inabulado Não tem que ser consagrado Sim, mas Deus faz esse mundo 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 Não tem que ser consagrado Sim parte aos fãs desse mundo